Ela vem de muito longe pra poder se divertir Vem jogando pro vapor, pro DJ e pro MC Vem sentando bem gostoso até me aplica, fica trota Hoje você vai fudir aqui no baile da Rola Ela vem de muito longe pra poder se divertir Vem jogando pro vapor, pro DJ e pro MC Vem sentando bem gostoso até me aplica, fica trota Hoje você vai fudir aqui no baile da Rola Você vai te levantando pra sua puta Aqui hoje vai ficar maluca Olha o zap que você disse a tequinha Pra você se atroca a puta Olha o que tem que te deixe a tortinha Pra você ficar maluca Ela vem, eu quero falar Eu sou o meu preferido das galáxias Tô botando nela Tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela É só catupada no barraco da favela Irmãos, esse é eu, Jorginho Márcio Ferro do paredão Ela vem de muito longe pra poder se divertir Vem jogando pro vapor, pro DJ e pro MC Vem sentando bem gostoso até me aplica, fica trota Hoje você vai fudir aqui no baile da Rola Ela vem de muito longe pra poder se divertir Vem jogando pro vapor, pro DJ e pro MC Vem sentando bem gostoso até me aplica, fica trota Hoje você vai fudir aqui no baile da Rola Eu já posso levantando pra os uma puta Aqui então já ficava louca Olha os amigos de Deus e a tequinha Pra você fazer a troca, puta Olha o que tem que te deixa a tortinha Pra você ficar maluca Ela vem, eu quero falar Eu sou o meu preferido das galáxias Tô botando nela Tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela É só catupada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela Tô botando nela Tô botando nela Tô botando nela